Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a diferença entre a formação dos gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos. Então vem comigo com mais biologia pra você! Os gêmeos idênticos, eles se originam a partir de um só espermatozoide e um só óvulo, que a gente vai chamar de ovócito. Esse ovócito é fertilizado por esse espermatozoide e origina uma célula que a gente chama de zigoto. E esse zigoto acaba se dividindo e formando dois, quatro, seis, até mesmo oito gêmeos idênticos. Eles são idênticos porque eles provém de um só espermatozoide e um só óvulo, portanto vão apresentar o mesmo patrimônio genético, a mesma carga genética. E eles vão dividir geralmente a mesma placenta. Os gêmeos idênticos são chamados também de gêmeos univitelínicos, certo? Portanto, eles vão apresentar o mesmo genótipo. No entanto, eles podem apresentar algumas características diferentes, que a gente vai chamar aí de fenótipo, né? Porque, na verdade, o fenótipo é a interação do genótipo com o ambiente. Então, por exemplo, eles vão apresentar impressões digitais diferentes. Esses gêmeos, portanto, idênticos, eles se originam, então, de um óvulo, que a gente chama de ovócito, e um espermatozoide. Portanto, nós vamos ter aí gêmeos com características similares. Agora, os gêmeos chamados de dizigóticos, ou fraternos e até bivitelinos, esses aí são formados a partir de dois espermatozoides e dois ovócitos. Cada espermatozoide fecunda o seu ovócito e, então, nós vamos ter, portanto, aí indivíduos com genótipos diferentes, com cargas genéticas diferentes. E cada um vai se desenvolver em uma placenta. Portanto, teremos aí duas placentas. Agora, os gêmeos siameses, eles se originam de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos monozigóticos. O que acontece é que não há uma separação da estrutura corporal deles, portanto, eles vão acabar compartilhando partes do corpo e, consequentemente, não vão ficar separados. E aí, nós temos a formação dos gêmeos conhecidos como siameses. É isso, pessoal. Valeu, um abraço pra você. Deixa aí o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no meu canal. Um abraço e até a próxima com mais Biologia pra você!